Então é isso aí pessoal, afinal de contas, God of War Ragnarok é ou não um bom jogo? Comparado com 2018, a gente se pergunta o seguinte, o que que inovou, o que que tem de mais diferente de God of War Ragnarok e de God of War 2018? Eu quero fazer esse vídeo com vocês aqui pra comentar um assunto assim que a gente veio discutindo há pouco tempo atrás, né? Porque quando foi lançado o God of War Ragnarok, a gente ficou naquele entusiasmo tão grande que a gente viu aquela pegada, né? Que teve no final de God of War 2018, do Kratos encontrando o Thor, assim que ele vai pra cabana dele, né? Que era algo secreto ali também, né? Era algo meio que secreto ali no final, depois do final do jogo, né? Aí meio que você vai pra aquela área ali secreta e aparece a imagem do Thor ali, só o martelo dele na verdade, né? E com isso a gente já ficou naquele entusiasmo, naquele hype absurdo pra ver como seria o próximo game. Pra muitos podem até ser meio fortes que eu vou falar, mas é algo assim que foi até decepcionante pra alguns, né? Que inspirava um pouco mais de lutas épicas com o Thor, lutas épicas com o Odin e entre outros inimigos ali que tem também no game. É um bom jogo, é um jogo excelente, jogaço, God of War Ragnarok, isso é louco. Eu platinei esse game aí na versão de Playstation 5 e a versão de Play 4, platinei duas vezes, curti demais. Mas, chegando a uma conclusão final, né? Após praticamente um ano já de lançamento do game, a gente se pergunta, cara, qual realmente tem mais a característica de você ter o fator replay de você jogar novamente? Porque o fator replay, galera, é muito importante nos jogos. É aquele tipo de jogo que você joga e você sempre quer rejogar, sempre tá querendo fazer desafios ali, sempre tá querendo se aventurar. E o God of War Ragnarok, pelo menos, pra minha opinião, ele não tem esse fator replay assim como tem o God of War 2018. O God of War Ragnarok, ele tem algumas pegadas ali na parte do atreus ali, em questão principalmente no bosque de ferro, que não é tão atrativo assim de você ficar rejogando ali novamente. Eu sei que tem alguns canais aí que até faz speedrun e desistiu de fazer speedrun com esse jogo por conta de algumas coisas ali bem chatas perante a isso, né? E também pelo fator que teve do NG+, né? O NG+, do jogo, que veio demorar muito pra sair e a galera já tava nem com hype pra jogar esse NG+. Então, tipo, meio que acabo decepcionando nessa parte. E outras coisas ali do jogo, galera, que meio que empurrou muito, pelo menos no meu ponto de vista, empurrou muito ali na sua história, a questão do bosque de ferro, a questão de alguns contos do Odin ali com as esferas ali que ficavam guardadas os gigantes, cara, enrolou muito isso daí. E alguns até chamam de um ponto mais que Disneylandia, né? O God of War Ragnarok ficou um pouco mais de Disneylandia, parece que o Kratos ficou um pouco mais nerfado. Mas isso aí é só uma opinião, tá, galera? Calma que isso aí não é nada, tipo, oficial, assim, tipo, nossa, é a minha opinião que bate aqui, eu bato o pé e ponto final, e é o que eu tô certo aqui. Então, jamais, eu tô dando minha visão em cima do que eu tô vendo aí de God of War Ragnarok em God of War 2018. Já o God of War 2018, galera, o pessoal diz muito bem também em questão das lutas contra os Sets ali e até os inimigos secundários, né? Que, no caso, é o fator replay. No caso, no God of War Ragnarok temos os Bergex, né? E no God of War 2018 temos as Valkyrias, que, no meu ponto de vista, é muito mais atrativo você lutar com as Valkyrias. A Valkyria mais insuperável que tem do Akin do E, isso é a minha opinião, mas eu já vi opiniões perante a isso também, é a Valkyria Sigur, né? A Rainha das Valkyrias lá do God of War 2018. Ali é um dos bosses mais épicos que eu já vi no mundo dos videogames. Mais épico mesmo, galera. Porque, assim, agora ali jogou a cara no Very Hard, aí o negócio ali é brutal. Essa é a primeira vez que você pega ali essa Valkyria, meu Deus do céu, pra passar ali é um Deus nos acordos, viu? Na primeira vez que eu joguei ele tive que colocar no face pra me platinar, e não é uma vergonha nenhuma falar isso, cara. Isso não vai me tornar menos ou pior ou melhor jogador de qualquer um, não. Cada um joga da maneira que quiser, é só ir treinando, 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 que quando você vai pegando o jeito, você vai jogar na dificuldade que você quer jogar. Você não tem que provar nada pra ninguém. Mas, enfim, na minha opinião, as Valkyrias ali e a luta contra o SEF de God of War 2018 foi muito mais caprichada do que a God of War Ragnarok. Em questão de capricho que eu quero dizer assim, um pouquinho mais objetiva, mais direto ao ponto, tá, pessoal? Já o God of War Ragnarok teve bastante mecânicas boas também de gameplay, um pouco mais inovado, um pouco mais melhor também, a questão do gráfico e tudo mais. Mas, porém, não teve aquele fator de novidade, que é isso que eu quero falar pra vocês agora, que foi o God of War 2018. O God of War 2018 pegou todo mundo de surpresa, deu um impacto gigantesco, porque ele mudou toda a forma do que era o jogo antigo, né? O jogo antigo que era na metodologia grega, a mecânica de gameplay antiga, né? Que era da época do PlayStation 3. E o God of War 2018 já veio com a câmera over the shoulder, focada no ombro, não tem o pulo, mas é aquela coisa mais realista e no mundo que eu amo muito, né? Que é o mundo inverso da metodologia nórdica, né? Não por questão de ser a metodologia nórdica que é melhor, não, não tem nada a ver. Mas foi por questão de ter mudado tudo, inovou em tudo. E não é à toa que em 2018 foi a novidade do ano ali, ele ter ganhado o prêmio de melhor jogo do ano. Já o God of War Ragnarok, a gente não teve essa questão, né, galera? O God of War Ragnarok, infelizmente, ele já tem o ponto de que é mais do mesmo, né? Já tem aquela questão do mais do mesmo. Foi, tipo, a forma reaproveitada, né? Então, tipo, foi um curto tempo, no meu ponto de vista. O God of War 2018 foi lançado em 2018 e depois veio já o God of War em 2022. Foi pouco tempo ali, praticamente uns três anos. Como eu já falei ali nas minhas lives e em alguns outros vídeos também, eu acharia que seria muito mais vantajoso se demorasse um pouco mais. Se tivesse sido lançado agora em 2024 ou 2025. Porque aí sim, talvez, seria só pra nova geração. E não que a antiga geração seja um problema, nada a ver isso. Mas, tipo, eles iam trabalhar melhor nesse God of War. Eles iam trabalhar melhor na estrutura pra esse jogo. E porque muita gente até chamou de uma DLC possível stand-alone, viu? Mas é porque o jogo foi bem grande. Mas eu acho que as coisas ali que estendeu pra fazer o jogo ser grande tinha sido enrolação, né? Muita gente esperava um pouco mais também da batalha ali contra a guerra lá, né? No Asgard ali. Muita gente esperava um pouco mais dessa guerra de Asgard ali. E o fato não foi aquela guerra, assim, nossa, que guerra época. Nem foi tudo isso, né? A luta com Odin, então, foi lamentável. Mas, enfim, galera. Foi só a minha opinião, a minha visão perante a isso. Em questão de God of War 2018 e God of War Ragnarok. E no meu ponto de vista, eu fico com God of War 2018. O melhor game, assim, pra jogar dentre os dois aí, né? Bem melhor. Mas não que o God of War Ragnarok é um jogo ruim, é um jogo horrível. Não, é um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo, cara. Você é louco, você se diverte demais nesse jogo. Mas em comparação com 2018, a inovação, assim, a gente não vê tão grande. Não vê aquele salto tão gigante. Mas, enfim. Esse é só o meu ponto de vista. Eu quero saber o seu ponto de vista perante a isso. Você que jogou o God of War Ragnarok, que jogou o God of War 2018. O que você achou perante a isso, cara? Agora é a hora do contraponto. Agora é a hora do momento de vocês comentarem aqui embaixo. Comenta aqui, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.